Eu. Eu. Capa. Capa. Gaya. I need you. Yeah, nigga. Capa. Pregtaste, Capa. Tu contente, irmão. Maruazagaia tá na casa. CF Capa tá na casa. Butzambique, Angola. Ma footo do Wanda. Você sabe o que eu preciso. Eu preciso que tu sintas o que eu tenho expresso Com o mesmo amor que eu desabafo quando da alma liberto um verso Pois cada verso que rimo é tão potente que preocupa até filimo Eu não paro porque eu sou um alternativo Ergo-me vivo perante as mentiras que se tornaram um labirinto Eu preciso ser a fonte dos sonhos na qual tu comes E pões de lá dos medos que ainda te consomem Nem que as mentiras da verdade estiverem na beira Podes chegar à liberdade, pois é da certeira Combatentes da fortuna não enxergam quem chamas da revolução O Kappa e o Gaia acenderam Dominantes agora serão os dominados Denominados escravos por um milhão de injustiçados E humilhados verão o povo no poder E com sorriso de missão cumprida eu poderei morrer Eu preciso a mamar, papas, papas e mamar Eu preciso estudar, eu preciso de paz Eu preciso de amigas e eu preciso de pessoas ao pé de mim Eu preciso ter a minha família unida do novo Eu preciso candidato Vocês sabem o que eu preciso Eu preciso de escrever cada verso suicida Até Jesus deu a vida para que tu tivesse vida Eu preciso continuar por cada um que acredita Porque até uma tempestade no deserto saudita É feita de cada grão de areia que se agita Eu preciso ser o dedo que adora a ferida Eu preciso ser a bala que vagueia perdida Até achar os vende-pata que não merecem a vida Eu preciso que te esqueças em pelear e unida Que te lembres que sou tu é que governas tua vida Kappa Eu preciso de vestir esta farda Cuspiras da praga Criando os regimes a nada Nigga Eu preciso ser o rei que abdica Da coroa para ser escravo da verdade que acredita Eu preciso de gritar o que não querem que se diga Os peços da poesia que nunca foi dita Eu preciso ser rica Eu preciso de tanta coisa Eu muito sinceramente não sei por onde começar Eu preciso do aumento salarial Tomar Eu preciso ter um namorado Eu preciso recuperar da minha doença Eu preciso acabar os meus estudos Eu preciso do dia Eu preciso muitas coisas mesmo Eu preciso ser o homem pelo igual de inspiras Transparente o suficiente para viver sem mentiras Eu preciso transformar aquele arco de inspiras Que ao invés de irmandade só tem vingança e ira Descobrir no meio destas pistas Qual a maior motivação que move esta artista Eu preciso que o vejas que o quadro que a gente pinta Não requinta com tinta Mas com a verdade que cada acredita Diga Eu preciso que não feches as vistas E assistas essa marcha de rimas com paragem desconhecida Eu preciso que valorizes a vida E insistas mesmo quando os fatos obrigam que não resistas Eu preciso renascer o modo de vida Epicurista para libertar o mundo materialista E que o que eu rimo não sejam só utopias Mas sim profecias certas que se hão de cumprir Um dia Eu preciso de sapatos Eu preciso de umas roupas Muito sinceramente eu preciso de paz Harmonia Eu preciso de ser feliz Eu preciso de um bom Eu preciso Eu preciso Eu preciso que se acabe com a injustiça Eu preciso Somente isso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Amém.